Música Ó, pensai nesse lar lá do céu Bem ao lado do rio de luz Onde os santos pra sempre já gostam Da presença do nosso Jesus Lá do céu, lá do céu Ó, pensai nesse lar lá do céu Lá do céu, lá do céu Ó, pensai nesse lar lá do céu Ó, pensai nos amigos do céu Que a jornada já tem acabado E nos cantos que soam nos ares No palácio por Deus preparado Lá do céu, lá do céu Ó, pensai nesse lar lá do céu Lá do céu, lá do céu Ó, pensai nesse lar lá do céu Cedo, cedo no céu Estarei Vejo o fim da jornada chegar Meu Jesus ali está me esperando É melhor estar ali que aqui estou Lá do céu, lá do céu Ó, pensai nesse lar lá do céu Cedo no céu, lá do céu Lá do céu, lá do céu Ó, pensai nesse lar lá do céu